Boa noite, senhor presidente, Lucas Manequinha, demais vereadores, os vereadores mirins. Quero me reportar a vocês com o maior papel que nós, vereadores, e que agora vocês têm. Eu sempre subo nessa tribuna para falar que o que as pessoas mais precisam é da informação. Não tenham medo de pegar desde uma informação de uma simples não entendimento de uma receita médica, como mesmo de um projeto grandioso, desafiem-se a si mesmo. O desafio serve para que a gente possa crescer. Não importa o tempo que vocês vão levar, mas o importante é que vocês vão em busca disso. Vão em busca da informação. Hoje nós temos um corpo aqui que representa o legislativo, ele está aqui preparado e pronto para atender vocês. Busquem sempre a informação. Muitas vezes a gente não vai ter sucesso. Muitas vezes aquele simples buraco, ele demora para acontecer, porque vocês vão aprender agora que tudo existe uma programação, uma forma de indicação, e é isso que vocês vão levar para as pessoas, a informação. E o que muda o nosso mundo e o mundo da nossa sociedade é a gente levar aquilo que eles precisam e aquilo que eles têm de direito, a informação. Não importa se ela é grande, se ela é pequena, mas as pessoas precisam dela. Então eu desejo que vocês saibam realmente buscar essa informação e nós estamos à disposição para ajudá-los. Uma boa sorte a todos.